Toca o berrante aqui, ó, pra gente homenagear esse grande fazendeiro, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha a boiada que esse fazendeiro, esse confinador tá produzindo espetáculo de gado, Diego. É, Mauro, é, né, é um parceiro nosso, já sei que tá com nós aí há mais de um ano, tem entregado animais nesse padrão sem ruptura, animais com padrão, né, desde daí pra melhor, e tem feito isso, né, o ano todo com nós. Então, é um parceiro que merece mesmo, né, ser homenageado assim com os demais, representa muito bem a categoria, investe em qualidade, investe em estrutura. Os animais ficaram, né, confinados aí 105 dias, né, e se entregaram, né, de média 352. Nossa, sim, né, deu quase 23 arrobas e meia. Bom, hein, rapaz? Boa, muito boa. E, Mauro, detalhe, né, aquele animal que a gente fala, animal jovem, ela deu 99% do lote de 280 animais, de animais de até 4 dentes, média de 2 dentes aí, dos animais. É, você sabe se é, 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 é China? Ela, ela deu toda, ela, ela, assim, faz, deu todo o protopólio, né, que eu digo a questão do dente, também é uma boiada 3, e também esse mesmo que eu posso nem ter animal jovem. Maravilha. Ó, 99% desses animais tiveram até no máximo 4 dentes, pessoal. Ou seja, até no máximo 3 anos de idade, um padrão tipo exportação, né. Então, parabéns ao pessoal ali da região de Novo Horizonte, a esse grande confinamento aí, ó, que produziu esse gadaço que eu tô vendo aí na tela, viu. Ô, Diego, me permita mandar um grande abraço pro Labor Matos, que tá acompanhando o Giro do Boi aqui de São Paulo, pro Edson lá do Paraná, pro Tarcísio da cidade de Franca, em São Paulo, e eu queria mandar um grande abraço especial. Olha que história bacana, eu queria compartilhar com você e com o pessoal que acompanha o Giro do Boi, e eu queria fazer uma homenagem aos açougueiros do Brasil, Diego. Ontem, era por volta de 5 horas da tarde, eu fui comprar uma carne ali no supermercado Pastorinho, aqui no bairro de Santana, aqui em São Paulo, eu vi lá um balcão, coisa mais linda do mundo, uma carne bonita, etc. É óbvio, já uma placa bem grande ali, fornecedores, Fribô, Sif, etc. Aí eu vi lá um contrafilé, coisa mais linda do mundo, rapaz. Aí encostei perto lá, aí tinham três açougueiros lá, aí o seu Ademar Galvino, Ademar Galvino, um senhor beirando seus 70 anos de idade, aí ele encostou perto de mim e falou assim, deixa que eu atendo o senhor, seu Mauro. Aí eu olhei e falei assim, uai, nunca, primeira vez que eu venho no supermercado aqui. Falei, não, eu assisto o Giro do Boi todos os dias para aprender um pouco mais sobre boi, um pouco mais sobre carne. Ele, o Ruanda e o Zé Ricardo. Queria mandar um grande abraço ao seu Ademar Galvino, ao Ruanda, ao Zé Ricardo, eles que são açougueiros do supermercado Pastorinho, aqui no bairro de Santana, zona norte da cidade de São Paulo. E em nome deles eu queria homenagear a todos os açougueiros do Brasil por essa profissão maravilhosa. Eles que ficam lá, ajeitando a carne para a gente, vai levando, enfim, você vê, e daquela parte mais antiga, de cortar aquela carne, vai num saquinho. Hoje a gente fala em carne a vácuo, carne naquela atmosfera modificada, aquelas coisas mais modernas, mas ainda eu que sou um pouco mais tradicionalista, ele corta na minha frente os bifinhos mais grosso, mais fino e tal, vai no plastiquinho, a gente leva para casa, boi na bandejinha. Eu queria só homenagear, em nome do seu Ademar, do Ruanda e do Zé Ricardo, a todos os açougueiros do Brasil, para você ver, o cara bora em São Paulo, mas assiste o Giro do Boi para aprender um pouco mais sobre carne, sobre boi, sobre sistema de produção. Eu fiquei muito feliz, o seu Ademar, reconhecendo a gente, o trabalho que o Giro do Boi presta, não só para o pecuarista, mas também para o consumidor, principalmente. Bacana essa historinha, hein, Diego? Muito bom, Mauro, muito bom. É igual o Salô, vale a pena homenagear, até porque cada um chega, você mencionou, um pede de um jeito, um corta para cá, corta para lá. Pois é. Realmente, eles já estão fazendo a vida da turma, está tudo muito empenimado, fazendo com capricho, a gente confia a eles, o alimento que entra na nossa casa, no meio dos dias. Eles devem passar cada perrengue também, encontrar aquelas donas de casa meio bravas, meio chatas, sabe? Ah, eu não gostei dessa carne, faz isso, faz aquilo. Aí eles têm que ter uma paciência, uma paciência de Jó, para poder atender essas donas de casa mais exigentes. Mas eu queria só deixar bem registrado aqui a todos os açougueiros do Brasil, homenagem do programa Giro do Boi. Mais alguma coisa aí, meu amigo Diego? Mauro, acho que nós trouxemos esses animais, a gente contribui falando de confinamento, da estrutura que nós temos aqui para a presença dos goitéis da JBS, e também para falar de chupus melores. Ah, rapaz, você já tem a data? Tem, tem sim, Mauro. Está marcado aqui por dia 31 do A8 o abate. Então, dia 31 de agosto, o abate, na verdade, são mil, até então, 1.150 animais a serem abatidos nesse dia, e a pessoa já está marcando as vagas. Esse que parece que nós trouxemos aqui, também já marcou dois currais, e a gente começou a marcar. Então, estamos à disposição, o neto que precisar aqui, vamos falar um pouco mais, a gente fomenta um pouco mais o circuito também se precisar, é só ligar que a gente tiver qualquer dúvida e já marca o curral. Maravilha, então. Pessoal, 31 de agosto é a data da etapa do circuito Nelore na cidade de Lins, tá bom? Na Fribor de Lins, e você sabe que é uma das etapas mais importantes porque mexe barbaridade no resultado parcial do circuito Nelore, tá bom? Aproveite e já garanta um curral para você, senão você vai ficar sem conseguir participar esse ano, já está todo mundo procurando logo cedo. Muito obrigado, Diego. Dê um forte abraço no Vlad, no Léo e toda a equipe aos mais de 6 mil funcionários que a JBS Fribor possui aí no Complexo Industrial de Lins. Boa semana a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.